Domingo, dia 4 de março, tem um Toyota Corolla no Super Minas Cap. É um Toyota Corolla por apenas 10 reais. Só 10 reais. Ainda tem 6 mil no primeiro prêmio. Honda Fan no segundo prêmio. Honda Start no terceiro prêmio. Um Fiat Mobi no quarto prêmio. E um Toyota Corolla no quinto prêmio. O Gira Minas tem 30 prêmios de mil reais cada. E você ainda colabora com o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alfenas. Super Minas Cap realizando sonhos. Super Minas Cap.